Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Dileto e amado ouvinte, bom dia. Deus ilumine seu final de semana. Você aqui da nossa Diocese de Formosa e você também que nos acompanha de outros lugares do país e do mundo. Nossa Senhora conduzirá sempre nossas vidas através da sua intercessão e do seu exemplo a seguir. Quero compartilhar com você uma virtude maravilhosa que está dentro desse escopo das virtudes guerreiras, que é a atividade. A atividade nasce do amor divino, é um reflexo do próprio Deus, pois a caridade é o amor que constantemente se dá em qualquer direção que se inclina o bem. A caridade não é, senão, o próprio amor ativo. A atividade encerra em si o domínio de si, a firmeza, a energia, o sacrifício, a luta, a generosidade e outras muitas virtudes. O sacrifício e a generosidade são, mais que outras virtudes, suas inseparáveis companheiras. A atividade cresce e se desenvolve tanto quanto a alma trabalha e merece. A atividade é um fogo que acende na alma o amor unitivo. Não descansa nem de dia nem de noite na alma ditosa que a possui. A atividade percorre imensas distâncias, abraça a cruz, seja qual for. Para ela, não existe obstáculo que não vença e supere imediatamente com o sacrifício amoroso. A atividade, ela arde e se consome para o amado. Sua sede cresce com as dificuldades e os sofrimentos. A atividade quer martírio, sangue e padecimentos. Não corre atrás do mundo, das vaidades ou das comodidades. Foge disso, de tudo isso, com a mesma presteza com que abraça humilhações, trabalhos e dificuldades. A atividade ama, com isso se diz tudo, pois para o amor não existe nada difícil, duro, amargo ou insuportável. A alma ativa morre em atividade. Nela a graça se derrama como torrente. Seus antagonistas são a ociosidade, o descanso e o prazer. O fogo divino, que abraça a alma, impulsiona-a à mais alta perfeição e às maiores lutas contra a natureza. Ó laboriosa virtude, que enriqueces a alma que te possui. A vida espiritual nada mais é que uma vida de sacrifício ativo e constante. Essa atividade divina é o impulso celestial numa alma pura e disposta. Eu comunico essa atividade apenas a corações que se deixam moldar. A atividade é uma virtude que, qual sinal de predestinação, acompanha de maneira particular os mártires. Embora leve um nome intrépito, a santa atividade não é imprudente ou precipitada. Numa mão leva a razão, na outra a retidão. A fé é a sua luz, a esperança sua vida e alimento. Goza da paz do Espírito Santo e da santa liberdade, que sempre anda com ela. A santa atividade não atropela o Espírito, nem a vontade. Em seu seio, leva o santo repouso e a ordem, que são o próprio Deus. Em seu centro, residem a correspondência e a fidelidade. Seu único fim é a glória de Deus. A alma ativa jamais olha para si, mas se eleva para o amado, desejando só o que pode honrá-lo e glorificá-lo. O amor ativo constantemente perpassa a criatura. O único alvo das suas aspirações é o Criador. Os inimigos contra os quais luta de maneira particular são a fragilidade, a condescendência, a fraqueza e a instabilidade. Que bonita esta virtude que produz dentro do coração da pessoa humana esse movimento, essa atividade frequente, preponderante, forte, destemida em favor das coisas celestiais. Essa virtude é como que esse impulso que nós temos dentro de nós em favor do próprio Deus, do nosso Pai e Criador. É a alma que não tem preguiça. É a alma que não fica sedentária espiritualmente falando. Mesmo uma pessoa que está aí na cama com a doença terminal, que está sofrendo, mas tem consciência, a sua alma pode estar carregada de atividade. Porque o sofrimento, a cruz, a dor, tudo é colocado como algo positivo pelos quais nós alcançamos o verdadeiro abraço de Deus. Daí, prezado ouvinte, esta virtude da atividade nos ensina que o corpo pode estar fragilizado, mas a minha alma, minha vida espiritual precisa estar sempre dinâmica. A alma carregada da virtude, da atividade, ela não para de louvar, de agradecer, de praticar de maneira profunda e constante o mistério da sua fé. Vamos deixar que a chama desta virtude nunca se apague ou desvaneça dentro de nós. Sigamos, prezado ouvinte, espiritualmente ativos nesse caminho do amor serviçal a nosso Senhor. Carreguemos nossas cruzes, dificuldades, vençamos os obstáculos, tendo sempre o carinho e o amor do Espírito Santo, desta graça viva do ressuscitado em nós, que não deixa morrer a atividade espiritual que nos impulsiona para a luz eterna. Amém. O Evangelho deste sábado, Lucas 6, 43, 49, disse Jesus, não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração. Que nós possamos ser identificados nesta palavra de Jesus como árvores boas que produzem bons frutos. Como isso é importante para nós. A alma, carregada com a virtude da atividade, ela vai produzir sempre esses bons frutos, frutos sazonados de fé, esperança e caridade. A alma que está alicerçada no poder do ressuscitado, não tem como desviar-se desse caminho. O mundo tem muitos caminhos, com muita proposta de atividade e não aquela virtuosa. O mundo quer que nós sejamos ativos na busca dos prazeres, das coisas passageiras, no trato permanente com as nossas fragilidades, como se elas fossem coisas boas. Enfim, o nosso mundo quer que nós sejamos ativos nos vícios, na prática da torpeza, na prática dos pecados capitais, de todas essas realidades que tão fortemente machucam as almas e as conduzem ao despenhadeiro da condenação. Meu dileto e amado ouvinte, neste sábado olhemos para a Santíssima Virgem Maria, mulher profundamente carregada dessa virtude da atividade. Em Nossa Senhora, nós não temos nenhuma inclinação dela para si mesma, mas a sua inclinação, a sua atividade é sempre para Deus. soube conduzir o menino Jesus e o acompanhou na sua missão pública com um coração devotado ao mistério da esperança na ressurreição. o católico. O católico que se quer verdadeiramente cristão não deixa morrer esta força da atividade espiritual em direção ao bem que nós já temos e recebemos pelo Espírito Santo no nosso batismo. Essa força da atividade interior que nos leva a ser mais humanos, mais fraternos, mais adoradores, cada vez mais sinais de esperança dentro desse mundo de desespero e assim a gente vive a alegria que vem do Evangelho produzindo bons frutos e sem jamais deixar que brote dentro de nós o azidume do pecado, da ignorância, da maldade e da soberba. Vamos adiante ativos da nossa fé servindo nosso Deus. Obrigado Senhor por esta manhã tão abençoada. Obrigado pelo ouvinte do programa Oração da Manhã que nos escuta com tanto amor, com tanta oração. Abençoa esta grande comunidade que é formada pelos ouvintes do nosso programa Senhor. Dê a todos a alegria de um final de semana na paz, na vitória com Jesus, teu Filho eterno. Fica conosco Senhor, hoje e sempre. Nos abençoe e nos enriqueça com a força da luz do teu Espírito para que em nós seja sempre produzida esta virtude tão importante da atividade. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, venha sobre você prezado ouvinte e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã se Deus assim nos permitir. Amém. Amém.